Olá, o governo federal lançou um plano para prevenir desastres naturais em todo o país. Também foram inauguradas as novas instalações do Centro Nacional que monitora as áreas de risco. A presidenta Dilma Rousseff visitou em Brasília o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. O Senad, que passou por reforma e ampliação, funciona nas 24 horas do dia e tem 67 especialistas preparados para atuar em situações de desastres naturais. Por meio de um sistema informatizado, o Centro faz o monitoramento das áreas de risco e gerencia as ações preventivas. Os mapas são atualizados em tempo real via satélite e trazem informações sobre meteorologia. A presidenta também ouviu as explicações sobre o funcionamento do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, localizado em Cachoeira Paulista, em São Paulo. E após a visita ao Senad, a presidenta Dilma Rousseff participou do lançamento do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais. Veja como foi a cerimônia realizada em Brasília. Senhoras e senhores, dando início à cerimônia. Para uso da palavra, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Bom dia a todos e a todas. Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, senhor Presidente do Senado Federal, senador José Sarney, ministro Fernando Bezerra, da Integração Nacional, que nos recebe hoje aqui no Senad, ministro Aguinaldo Ribeiro, ministro das Cidades, ministro Marco Antônio Raup, da Ciência e Tecnologia, ministra Miriam Belchior, em nome dos quais cumprimento todos os ministros aqui presentes, senhores governadores, senhores senadores, senhores deputados e deputadas e todos os presentes. Faço uma grande saudação aqui a todos que acompanham esse evento. É uma satisfação muito grande estar hoje aqui no Senad, no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que, junto com o CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, funcionando desde dezembro passado, são os pilares do monitoramento e alerta à população para os perigos decorrentes desses eventos. O trabalho desses dois órgãos já salvaram muitas vidas nesse curto espaço de tempo em que estão funcionando. Incumbiu-me a senhora Presidenta da República, como ministra da Casa Civil, de articular os diversos órgãos de governo para enfrentar, de forma organizada, as causas e as consequências dos desastres naturais. Foi desta articulação, mas principalmente da vivência que tivemos no início deste ano e da dedicação e do trabalho de todos os envolvidos, que nasceu o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais. O plano não é apenas uma relação de ações, é uma articulação cuidadosa de responsabilidades que tem por objetivo o número um, salvar vidas e garantir a segurança das pessoas. Para isto, são grandes os investimentos em obras, equipamentos e recursos humanos. São 18,8 bilhões de reais que já começaram a ser investidos. Nesta tarefa estão envolvidos diversos órgãos e ministérios. O Ministério da Integração, que coordena as ações da defesa civil, articula o socorro e assistência às pessoas e localidades atingidas e é responsável também por auxiliar na reconstrução e por obras de prevenção e por esse centro que hoje todos aqui visitam. O Ministério da Cidade, que coordena um conjunto de obras de contenção de encostas, drenagens, barragens, sistemas de abastecimento de água e o Minha Casa Minha Vida para áreas de risco com mais de 50 mil unidades disponíveis. Essas intervenções são articuladas e supervisionadas pela gestão do PAC no Ministério do Planejamento. São investimentos grandes de infraestrutura, que além de prevenir desastres, têm papel importante para o desenvolvimento da nossa economia com investimentos que ultrapassam os 15 bilhões de reais. O Ministério da Ciência e Tecnologia, com o trabalho do monitoramento, o CEMADEM, com investimentos em radares, pluviômetros, estações hidrológicas, sensores geotécnicos, que além de permitir o monitoramento qualificado e o alerta para salvar a vida da população, também impulsionará a indústria tecnológica nacional, porque serão, em sua maioria, produzidos aqui. O Ministério de Minas e Energia e a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e com a Agência Nacional de Águas, com técnicos, geólogos, hidrólogos, engenheiros, estão fazendo o mapeamento de mais de 800 municípios críticos em risco de deslizamento e enxurradas e também das 17 regiões e bacias hidrográficas mais críticas. São esses profissionais também que integram, junto com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a Força Nacional de Emergência, criada por determinação da Presidenta Dilma no início deste ano, para atuar em conjunto com os estados e municípios em locais de catástrofes e desastres naturais. O Ministério da Defesa, nossas Forças Armadas, sempre tão presentes, junto com a Defesa Civil, para o socorro e a assistência, e, a partir deste ano, está muito mais preparadas em equipamentos para atender a população. São pontes móveis, comunicação por satélite, viaturas e embarcações. Equipamentos que, além da assistência e socorro, também são importantes para a nossa indústria, que os fornecerá e para a geração dos nossos empregos. O Ministério da Saúde, que foi um dos primeiros órgãos que, por determinação da Presidenta, atuou de maneira integrada com estados e municípios, criando a Força Nacional do SUS, capacitando profissionais para atuação de emergência, garantindo hospitais de campanhas e mantendo um estoque permanente de remédios e primeiros socorros. Não posso aqui, também, deixar de fazer uma deferência especial ao Ministério do Planejamento e ao Ministério da Fazenda, meus companheiros diários de gestão no governo, que se empenharam e discutiram em conjunto com todos esses órgãos, os investimentos e as aplicações dos recursos. Também quero lembrar a participação do Ministério da Justiça, através da Força Nacional de Defesa, da Secretaria dos Direitos Humanos, do Ministério de Desenvolvimento Social, sempre prestando assistência, do Ministério da Agricultura e do MDA, sempre prontos na assistência de nossos agricultores atingidos por desastres naturais. E quero agradecer aos governadores e prefeitos, que sempre se dispuseram a colaborar e nos auxiliar na montagem do plano com informações, mas, principalmente, junto nas ações necessárias para a sua implementação nos momentos críticos. E, para apresentar os detalhes do plano, eu vou passar para os ministros Agnaldo, Raup e Fernando, que apresentarão em suas falas as ações de todos os ministérios. Com esse esforço, Presidenta, e com a sua determinação, acredito que estamos nos preparando melhor para enfrentar essas situações tão dramáticas nas nossas comunidades. É um processo. Estamos dando passos importantes. Ministro Agnaldo. Obrigado. 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 Quero agradecer a ministra Gleisi. No formato que nos foi estabelecido, vamos tentar dar a dinâmica, senhora presidenta, para apresentar esse plano tão importante. E nos coube aqui exatamente falar da parte de prevenção. Inicialmente, eu gostaria de saudar e cumprimentar a nossa presidenta. Em nome dela, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Em nome do nosso senador José Sarney, e cumprimentar os parlamentares do Senado e da Câmara Federal. Como foi dito pela nossa ministra Gleisi, acho que o ponto mais importante, o ponto relevante desse Plano Nacional de Gestão de Riscos e Desastres Naturais, antes de tudo, é a nova concepção. A concepção com que o plano trata um problema que vem de forma recorrente atingindo partes do nosso país. E aí, o grande diferencial passa a ser inicialmente a integração que a ministra Gleisi falou há pouco de todo o governo, de diversas áreas, de diversos ministérios, em uma ação conjunta, atuando para esse enfrentamento de desastres. Nesse aspecto, a prevenção, nós temos, no Ministério das Cidades, atuado de forma a preparar naquilo que foi sempre a orientação da nossa presidente, trabalhar em parceria com governos estaduais, com municípios, não só nesse programa específico, mas em todas as áreas do Ministério, com essa especial atenção. E aí, nós temos atuado, inclusive, em programas como Minha Casa Minha Vida, que já vem tratando especificamente das áreas de risco, contemplando áreas de risco naquele programa. O fundamental é ressaltar que o foco desse programa é a proteção da vida. Não existe nada mais importante do que a vida. E nesse aspecto é que os conceitos que fundamentaram a escolha das áreas se pautaram. Foi exatamente no processo de identificação das bacias e regiões metropolitanas, onde se verificou o maior índice de registro de mortes e de desabrigados. Esse foi o ponto principal que fundamentou os critérios para a escolha do programa. No que se refere a inundações e deslizamentos, nós tivemos, baseados nesses critérios, a escolha prioritária de 17 regiões metropolitanas e bacias hidrográficas, compreendendo 170 municípios dispostos em todo o Brasil. Além disso, nós temos também, de forma específica, trabalhando na ampliação de oferta de água, compreendendo todos os estados do Nordeste do Brasil e o semiárido de Minas Gerais, que, sem dúvida nenhuma, se reflete numa ação mitigadora e preventiva, com um efeito que nós temos acompanhado de forma histórica no nosso país e no Nordeste brasileiro. E o programa contempla exatamente a ampliação da oferta de água para combater e para que nós possamos, com a prevenção, enfrentar também essa questão da seca. Essas obras que contemplam a prevenção a inundações e deslizamentos, bem como a ampliação de oferta de água, totalizam a expressiva soma de 18, são 15,6 bilhões de reais distribuídos em contenção de encostas, drenagem, contenção de cheias, barragens, adutoras e sistemas de abastecimento de água. Eu vou repetir, são 15,6 bilhões de reais, são recursos expressivos em uma decisão da presidenta de enfrentar essa questão de forma decisiva, de forma prática, para que nós possamos mudar essa história no nosso país. Do total dos 15,6 bilhões, cabe ressaltar que já selecionamos 6,5 bilhões de reais em obras em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Cabe destacar algumas delas que têm sofrido sistematicamente grandes danos. A exemplo da região serrana do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral, ainda ontem, tratávamos já das obras que estão em andamento e dessas novas obras que estão sendo selecionadas. O Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a região metropolitana de Belo Horizonte, que tem sofrido com inundações e enxurradas. E, no outro extremo do país, a nossa seca atingindo todo o nosso Nordeste, mas também com algumas obras já em andamento. E aqui vou citar as vertentes litorâneas lá na nossa Paraíba, que é uma obra importante, mas também na Bahia, na região de Iracê, enfim, em várias localidades do nosso país. E eu queria finalizar, tão somente, mais uma vez, fazendo o desafio, que é o desafio que a nossa presidenta tem nos chamado sempre, que é o desafio dessa parceria, de avançarmos nos projetos, de avançarmos na execução desses projetos, para vencermos as dificuldades que se nos apresentam, porque temos certeza que todas essas ações, embora muitas delas sejam obras físicas, têm a sua grande repercussão na vida das pessoas. E é isso que nós estamos cuidando, é isso que o governo da presidenta Dilma está cuidando, de vidas. Convido agora o nosso amigo ministro Raup para dar sequência a essa apresentação. Muito obrigado, ministro, pela passagem aqui da bola. Eu queria cumprimentar a presidenta Dilma e, cumprimentando a presidenta, o cumprimento é extensivo a todas as autoridades presentes e cumprimentar também o presidente Sarney, em um cumprimento extensivo também a todas as autoridades parlamentares presentes. Eu vou, estou encarregado de falar sobre dois aspectos que, de um ponto de vista do tamanho das operações, desse grande enfrentamento que é essa questão de salvamento de vida frente aos desastres naturais, são menores, mas não são menos importantes, porque são vitais, estratégicas, o centro nervoso de toda a operação, que é a questão do mapeamento das áreas de risco, esse é um eixo importante do programa, e o outro programa é do monitoramento, o outro eixo é o monitoramento dessas mesmas áreas de risco e gerando, a partir desse monitoramento e com, fazendo avaliação do desempenho de todas as variáveis, que são levantadas, e fazer alertas de riscos iminentes, que são repassados para o Senado, que é o centro que nós estamos inaugurando aqui hoje, de responsabilidade do Ministério da Integração, então é um papel de conexão entre vários elementos que são muito importantes para a intervenção. O mapeamento é uma atividade que é de responsabilidade de dois ministérios, do Ministério das Minas e Energia, através da CPRM e do Ministério do Meio Ambiente através da ANA. Ele se refere a fazer o levantamento, escolhermos essas áreas de riscos e fazer um levantamento de todas as características dessas áreas que são importantes para a gente fazer a avaliação do efeito das chuvas ou das não-chuvas nessas áreas, o que acontece. É um levantamento da suscetibilidade dessas regiões, dessas áreas de risco em função desses fenômenos meteorológicos. São 821 municípios que foram considerados como áreas de risco. Essa escolha, como já disse o ministro das cidades, ele se refere, levou em consideração o histórico desses acontecimentos lá, históricos, do ponto de vista dos óbitos ocorridos, da recorrência e dos números desabrigados. São 821 que é o nosso foco de atuação. E esse mapeamento está sendo feito nesses 821, já está pronto num grande número, vamos dizer assim, os órgãos de monitoramento já monitoram 160 desses municípios e em 2014 nós teremos 821 municípios atendidos. Por favor, o próximo. Isso no que se refere a monitoramento de riscos de desabamentos, de encostas e enxurradas. São acontecimentos desastrosos que acontecem especialmente nas áreas de relevo alto, serras, como na região do Rio de Janeiro, por exemplo, e de outras. Outro risco importante que nós monitoramos também e que, portanto, está sendo feito um levantamento são os riscos de inundação. Aqui, os parâmetros que são levantados são parâmetros geotécnicos de responsabilidade da CPRM e parâmetros hidrológicos de responsabilidade da ANA. Aqui são parâmetros hidrológicos basicamente que são importantes. E nós já temos feito, a ANA já tem feito esse levantamento para 17 bacias críticas durante esse ano. É o previsto até o final do ano. E, para os senhores terem uma ideia, todo o Nordeste já está levantado, especialmente esses rios do Nordeste que são rios que têm a capacidade de... a chuva ocorrendo lá, eles têm uma resposta muito rápida a enchentes, porque eles têm uma vazão muito grande e uma capacidade de responder rápido. Por favor, o próximo. O sistema de monitoramento e alerta. Mapeadas essas regiões de risco, será desenvolvido nas regiões um sistema de monitoramento, que é constituído de vários elementos, sensores que são colocados lá para que o órgão central possa acompanhar a evolução do que está acontecendo naquelas áreas. Então, esses... a partir desses... equipamentos já existentes, em muito... em razoável quantidade, e um grande número de novos equipamentos que nós estamos agregando a esse sistema, tornando ele de bastante robusto para atingir o objetivo que se quer. Por favor, uma visão do... o órgão que vai fazer o monitoramento, vai analisar esses dados, dados de chuvas, do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e do INEMET em conjunto e de outros centros internacionais de previsão de tempos, ele vai juntar com esses dados coletados a partir desse levantamento das áreas de risco e vai gerar... Ele é um órgão que tem hoje 82 pessoas trabalhando já, mas que até o ano que vem vai ter 160 técnicos e que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O próximo, os produtos que esse órgão de monitoramento e de previsão vai gerar são alertas de enxurradas e deslocamento nesses municípios mapeados com 2 a 6 horas de antecedência e previsão de impacto da seca na agricultura do semiárido, que é um ponto social importante que nós focamos com 2 meses de antecedência. Por favor. A expansão, a rede de observação que existe parcialmente, nós estamos fazendo uma grande expansão nela. Por exemplo, radares. Existe, nós estamos usando os radares existentes, principalmente os radares operados pela aeronáutica, pelos estados e na Amazônia pelo sistema Sivan, que são 23 radares, nós estamos agregando em investimento nove radares. Fluviômetros, que tem, nós partimos hoje de um status de 1.500 fluviômetros, nós vamos elevar mais 4.100. Estações hidrológicas, nós vamos criar 286 estações hidrológicas. Sensores de deslizamento nas encostas, são sensores que medem parâmetros geotécnicos para indicar iminência de deslizamentos. Esses sensores não existem, praticamente, no país, nós vamos colocar nessas áreas de risco, 286. Estações agrometeorológicas, também não existem, nós vamos colocar mais 100. E sensores de umidade de solo, também, praticamente, com esses propósitos também inexistentes, nós vamos colocar 500. A distribuição desse, ali está a distribuição dos radares, o que existe hoje em termos de radar, e o próximo mapa é o que aqueles vermelhos são os novos radares que vão operar. Eu chamo a atenção que essa região costeira, serrana, Santa Catarina, Rio de Janeiro, e no Nordeste, são os estados que estão sendo observados com mais detalhe. mais detalhe. Por favor, mapas aí com relação a pluviômetros, que vai aumentar significativamente o que era, o que nós vamos implementar agora em vermelho, o verde é o que tem, então, os senhores e senhoras podem observar a grande modificação que vai ocorrer. E, como último exemplo, o que existe hoje em matéria de estações meteorológicas, em verde, e o que está sendo instalado são essas em vermelho. Então, chamo a atenção de que nós teremos uma estrutura importante de medidas nessas áreas de risco, um sistema integrado de monitoramento e essa junção dos dados de chuva, dos dados do CPT, com os dados gerados nessas, nesse sistema observacional colocado nas áreas de risco, vai gerar previsões confiáveis sobre os riscos. essas previsões serão passadas ao Senado, que é o centro de gestão desses riscos e acidentes. E, para descrever isso, conforme o script definido aqui, eu passo a palavra ao nosso ministro, Fernando Bezerra Coelho, para que continue a explanação. Obrigado a todos. Aplausos. 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 Aplausos.